Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje o meu vídeo é para agradecer a todos vocês que estão fazendo parte aqui da família. Somos 980, hoje faço três meses de canal, é o mês-verçário, né? Agora existe, na minha época não existia aniversário de ano, agora é todo mês, né? Então hoje é o meu mês-verçário, três meses de canal, 980 amigos. Quero agradecer a cada um de vocês pela companhia, pelo carinho e hoje também vim agradecer em especial a Rose Ramos, ela é de Santa Catarina. Rose, muito obrigada pelo seu carinho e também parabenizar o Pablo, que é o filho da Rose, fez aniversário dia 15 de outubro ontem, né Pablo? Então eu vim te dar os parabéns, que Deus te dê muita saúde, te dê muita alegria, muitos anos de vida, porque a gente precisa de saúde e o resto a gente consegue. Então gente, o vídeo de hoje é para isso, agradecer a todos vocês e quem ainda não faz parte da família, venha fazer parte da família, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, você já vai ver tudo que acontece por aqui. Para quem não sabe ainda, eu estou fazendo live, a live é um vídeo ao vivo, eu fico duas horinhas de live, das 14 horas até as 16 horas e aí eu falo com o pessoal lá assim, tipo em tempo real e a Rose ontem entrou, né Rose? e falou que gosta muito de mim, que o filho da Rose está fazendo aniversário e pediu para eu mandar os parabéns para ele. Então eu estou aqui fazendo esse vídeo, especialmente para a Rose e para o Pablo. E agradecer também, gente, uma pessoa que eu conheci recentemente, a Yolanda. Todos os vídeos ela assiste, aí me chama no Facebook, aqui no Messenger e me manda mensagem de carinho. Ela não comenta no vídeo, mas me manda aqui no privado, mensagem de carinho comentando sobre o vídeo. Então eu vim agradecer também a Yolanda, ela é de Campinas. Muito obrigada, gente, pelo carinho de coração. Todos os carinhos me deixam mais feliz, me deixam com mais vontade de fazer mais trabalhos. Hoje estou fazendo faxina, aí dei uma pausa para fazer esse vídeo e agradecer a todos vocês. Quem está assistindo, comenta aqui embaixo. Quem quiser que eu mande parabéns também, comente aqui embaixo. Quem estiver fazendo aniversário, a família aí que fica me assistindo e está gostando de mim, está gostando dos meus vídeos. Vocês deixam os comentários aí embaixo, que no próximo vídeo eu mando beijo para todos vocês e retribuo o carinho também, que é maravilhoso. Muito obrigada de coração. Um beijo para todo mundo. Aguardem o próximo vídeo, que é de faxina, gente. Hoje não terei live, tá? Porque estou na faxina. Então, hoje não terei live. Mas aí, ó, quem quiser, ao vivo, falar comigo, só participar das minhas lives. Só ficar ligadinho aqui no canal. Ativa o sininho, que quando eu fizer live vai aparecer aí para vocês, tá bom? Beijos, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.